Olá, seja muito bem-vindo ao site das Nambéas Calçadas. É um prazer recebê-la aqui. Vou te mostrar essa fofurice aqui, gente. Eu amei essa cor de branco com vermelho, amei esse tom. Gosto demais desse modelo de estilo retrô, mas o que é mais incrível nesse sapato, não é só a parte dele diferente e bonita, né? Que pra quem gosta do calçado retrô. Ele tem essa particularidade, que é, atende muito bem a pessoa que tem problema com dor no pé, é igual uma dor que tá começando na planta do pé ou no calcanhar, ele atende. Por que que atende? Porque essa base aqui, ó, é mais altinha. Então, isso te proporciona mais conforto. Esse tipo de calçado, com essa estrutura de base, é feito pra aliviar a pressão da pisada. Uma coisa boa também, que tem o bico arredondado, não vai apertar seus dedinhos. Tem essa parte aqui de cima, que segura a fitelinha, não deixa o seu pé sair do calçado. Às vezes, você não tem tanta mobilidade, precisa dessa parte. E uma coisa boa dele também, é que atira essa palmilha interna dele aqui, tá, gente? Essa palmilha dele que sai, e você pode substituir ela pela palmilha que, às vezes, o ortopedista te recomendou pra usar. É em couro, é extremamente confortável e durável. É um sapatinho que a gente tem aqui, vários estilos, em várias cores. Não é o mesmo modelo, mas com essa mesma estrutura de base. Porque é um sapato muito bom, e as pessoas que compraram dele, amaram e já estão comprando novamente. Eu vou deixar ele aqui pra você namorando. E aqui abaixo tem toda a descrição desse produto. Você pode comprar com a gente esse caso. Se ficar com dúvida, também pode falar antes da compra, né? Que tem o nosso número de WhatsApp aqui abaixo. E eu vou aguardar seu pedido.